Cimei Costa aqui com vocês mais uma vez para mais uma lição de música, de teoria musical, teoria musical. Muito bom, estou aqui no canal Cimei Music e é um prazer muito grande estar falando com vocês sobre a clave de Fá, as outras notinhas da clave de Fá. Na aula anterior, nós falamos sobre o Dó central, sobre a nota de Si, sobre a nota de Lá, sobre a nota de Sol, de Fá. E agora, contando de baixo para cima, no terceiro espaço, nós vamos ter a nota de Mi. A nota de Ré, ela está na terceira linha. Segundo espaço, a gente vai ter o Dó. Dó central? Não, o Dó abaixo. Então, o Dó que está abaixo do Dó central, não é o mesmo. Bacana assim? Agora a gente já tem de Dó a Dó. Temos as notas de Dó central e aí o Si, o Lá, o... Então é só falar. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré.